O vinho da casa agora aqui, você vai amar esse vinho aqui, pelo nome, eu não vou gostar, você sente logo na boca, é velho, lá ele, pera aí, bote mais, bote tudo aí, você quer que eu bote mais, bote pelo menos na metade aí, bote mais aí, lá ele, quer mais rola? Mas rola não, lá ele, o vinho? Não, meu irmão, que negócio de rola sai dando um estabelecimento pra mim tomar o vinho aqui, negócio de rola? E aí, sentiu a rola na boca? Lá ele, o vinho, mas um negócio até que é gostoso mesmo, não é? Você gostou do vinho? Gostei. Lá ele, sai pra lá, rapaz? Cara estranho, é boa? Bote aí, bote. Qual o nome mesmo? Aqui é rola, ele é italiano. E é bom, o negócio é bom, tirando o nome aí. Nunca tinha visto isso, não? Não, meu irmão, assim não. Já vi São Jorge, eu já vi também. O outro daqui, ele começa fino e engrossa aqui. E lá ele. Rola de ouro. É de ouro, é? É. Você gosta? É o seguinte, lá ele. E tira a mão de mim, mano. Calma, vamos, só que eu trato os clientes assim. Com muito amor e carinho. Não se enfreque. Vem à casa, eu digo uma coisa. Você quer levar? Quanta cor faço pra levar um rola desse pra casa? Lá ele, lá ele, arrola aqui. Não, é isso que eu quero, você quer levar pra casa? Não, não, é isso que eu quero levar. Tá bom, pode.